Olá, bem-vindo a mais uma edição do Informe SP. Nesse mês é comemorado o Dia do Professor. E a Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene para homenagear todos os educadores do Estado de São Paulo. Ser professor, uma vocação, um compromisso. Tassielli, para você o que é ser uma professora? Bom, é acreditar na transformação do ser humano a partir da educação e é um ato de amor. Você se entrega e tem que se doar muito e por acreditar realmente que o ser humano muda a partir da educação. Ser professor é ser protagonista da vez. Fazer com que o aluno entenda que ser professor é ser o mestre para ele. E fazer com que ele entenda que essa profissão para nós hoje é muito valorizada. O reconhecimento é grande, é a luta de cada dia. É mostrar para a sociedade que nós estamos aí trabalhando para ser um professor melhor. A sessão solene em homenagem ao Dia do Professor foi promovida pela deputada professora Bebel, presidente da Comissão de Educação e Cultura da Alespa. A educação brasileira é uma educação que a gente vem se evoluindo, tem bastante desafios, desde as questões financeiras, até de capacitação. Mas a gente vê o trabalho intenso da deputada professora Bebel nesse segmento. E aí estamos aqui honrados com essa homenagem que ela presta para os nossos professores. A gente está no maior estado, com certeza, do Brasil, mas do mundo também. É um ponto de referência para o ensino. Nós temos sim desafios, como eu havia comentado anteriormente, desde as questões financeiras até as questões de capacitação de docentes e de uma forma da gente começar a pensar na questão dos tempos integrais, tanto na educação como na docência. Hoje a gente percebe, infelizmente, o momento em que colegas meus têm que ir para dois, três locais de trabalho. Presidente da APOSP, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, por oito anos e atual segunda presidente, a deputada professora Bebel tem uma série de projetos na Alespa para a educação paulista. Entre eles, a proposta de criar uma política de alimentação escolar e um plano de mediação nas escolas para combater a violência, além da valorização da carreira do professor. É um sentimento de quem também é professora, e que sabemos que a gente tem compromisso, mas gostaríamos também de ser reconhecido. Então, eu acho que esse momento é muito mais um momento de reconhecimento do papel que os professores têm, sim, na formação de uma cidade, de um estado, de um país. Muitos arregalou a formação, mas o professor é engenheiro, ou ele forma todas as profissões, inclusive o engenheiro, inclusive todos que vão trabalhar, né? Então, a educação é uma política pública estratégica. Se quer fazer um país acerto, tem que investir muito em educação. O dia de hoje é um pouco para confraternizarmos, mas mais que isso, plantar a esperança de que a educação estratégica e que os professores ainda são um segmento de muita resistência na sociedade. Educadores que participaram do evento ressaltaram a importância do reconhecimento dos professores na Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente está sempre tentando aprender, né? E quando a gente aprende, a gente está dividindo conhecimento e aprendendo juntos, né? Então, o termo da ensinagem também vem muito daí. Então, eu queria deixar, assim, essa homenagem muito grande a Anitta Freire, ao nosso patrono da educação, porque ter Paulo Freire é ter mais grandeza no nosso país. Paulo Freire é ensinado em universidades internacionais, das mais importantes, como Harvard, né? Então, além de ser todos os prêmios eméritos que ele tem, né? Ela, esse Brandão, tem uma música, não sei quem conhece, que chama Anjos da Guarda. Ah, é? Ela tem essa música que chama Anjos da Guarda e que diz assim, só um pedacinho do refrão que eu acho muito bonito, né? Que diz assim, na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. E essa edição do Informe SP termina aqui. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do Parlamento Paulista. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho